As meninas do vôlei de praia de Araraquara voltaram às areias na manhã desta sexta-feira para enfrentar a equipe de Matão. Pauline e Evelyn mais uma vez mostraram para que vieram e não deram chances para as adversárias. Com uma recepção perfeita e ataques fulminantes, elas não tiveram problemas em criar uma ampla diferença no placar e fecharam o primeiro set em 18 a 6. Já no início do segundo set, as meninas de Araraquara voltaram mais relaxadas e erraram um pouco, permitindo que Matão ficasse à frente do placar. Mas isso foi por um breve momento. Logo elas retomaram as rédeas da partida e imporam novamente o ritmo delas. Mais uma vez, as adversárias ficaram sem chances de reação e Pauline e Evelyn fecharam o segundo set por 18 a 8, vencendo a partida. Acho que a gente entrou bem, bem concentrado. Eu acho que é importante a cada partida a gente manter esse tempo de concentração, porque ao longo do campeonato a gente pode encontrar adversários mais difíceis e então a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente tem que entrar sempre no mesmo ritmo, sempre concentrado para fazer o nosso melhor. E hoje parece que o clima também ajudou, estava mais ameno, né? É, o clima está bom, não está frio, nem está muito quente. Está um pouco ventando um pouco mais e que muda um pouco o jogo. Tem um lado que está melhor para jogar, mas a gente está concentrado justamente para jogar bem nos dois lados. A gente vem buscando dar o melhor de si aqui para trazer o título para Araraquara. E cada partida que a gente entra, a gente entra muito concentrada para ganhar, para buscar a vitória o mais rápido possível. E é isso, a gente está trabalhando para garantir esse título para vocês. Agora o próximo desafio das meninas do vôlei de praia será neste sábado às 10h30 da manhã contra Sertãozinho. E à tarde já começam as semifinais. TV Ara nos Jogos Regionais 2013. O nosso esporte brilha mais aqui.